Bom, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Bom Jesus, é um prazer estar aqui. Nós temos um programa lá em campus, né, falamos, temos certo, aliás, todo dia eu falo no rádio, oração da Ave Maria, também tem um programa de debate todos os dias, mas o padre José Paulo aqui me convidou para vir dar uns esclarecimentos, explicar alguma coisinha, bom, porta-voz porque geralmente me pedem para explicar, né, o que você podia falar em nome dos fiéis da tradição. Eu não gosto muito desse nome tradicionalista, não, é da impressão que é uma facção, um partido, nós não somos nem um partido, nem uma facção, nem um grupo, nós somos católicos, católicos, apostólicos, romanos, queremos ser fiéis à tradição, daí veio esse apelido que a imprensa acabou dando e acabou pegando, né, tradicionalista. Mas basta dizer que nós somos católicos, fiéis à tradição, queremos conservar aquilo que nós sempre aprendemos, o catecismo de sempre, a missa de sempre, nenhuma novidade, né, então estamos aí para quaisquer esclarecimentos. Inclusive nós gostaríamos de salientar para os nossos ouvintes que as pessoas poderão ligar aqui para a rádio para fazer alguma pergunta, quiser dirigir alguma pergunta ao padre Fernando. E nós temos ali uma pessoa que ela irá anotando, porque naturalmente serão muitos telefonemas, então a pessoa vai anotando as perguntas e nós vamos encaminhando as perguntas aqui para o padre Fernando. Mas nós vamos começar com uma pergunta aqui. Qual é a sua posição e a dos tradicionalistas com o papa e o bispo? Bem, nossa posição é a posição católica, né, uma posição de respeito, de acatamento ao papa e ao bispo, evidente que senão nós não seríamos católicos. Aliás, na nossa profissão de fé, que foi o primeiro documento que nós fizemos questão de lançar, logo quando houve essa complicação toda, né, na igreja, foi exatamente sobre isso, né, que nós somos católicos e exatamente por isso cremos que nosso Senhor fundou uma igreja hierárquica, hierárquica cujos chefes da igreja são o papa e os bispos, né, da igreja, e a finalidade é conduzir os fiéis até Deus nosso Senhor. E nós professamos por isso uma perfeita comunhão com a Cátedra de Pedro, de cujo legítimo sucessor, que é o papa, nós reconhecemos o primado e o governo sobre a igreja universal. E por isso nós cremos na infalibilidade pontifícia, etc, e tal, e todos os dogmas que a igreja, o governo da igreja, do papa e dos bispos, etc, e tal. Agora, o poder do papa, isso nós temos que reconhecer, porque a própria igreja me ensina, é supremo na igreja, mas não é absoluto. O papa é o chefe da igreja, mas não é o dono. Ele é como o gerente. Gerente é a mesma coisa que vigário, né, em latim, viches gerens, aquele que faz as vezes, de. Então, vigário é aquele que é o gerente. Ora, o gerente não é dono de uma firma, né, o gerente tem que seguir aquilo que o dono manda e aquilo que as constituições da firma mandam. Assim também o papa, ele, embora seja o chefe da igreja, o chefe supremo, mas ele é um chefe absoluto, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele, o poder dele é ligado àquilo tudo que a igreja já definiu. Então, por exemplo, o que que limita o poder do papa? A Sagrada Escritura, a tradição, tudo que a igreja já ensinou, os santos padres, os doutores da igreja, e todas as definições já proferidas pelos outros papos. O poder do papa é tão grande que uma definição, uma vez dada por ele mesmo, nem ele mesmo pode voltar atrás, nem ele mesmo pode dizer que, ah, não, não vale mais, não, ele falou e pronto. Por isso, isso é que nos dá uma tranquilidade. Nós, fiéis da tradição, temos uma tranquilidade, porque nós não nos baseamos na nossa cabeça. Nem naquilo que nós ensinamos, nós nos baseamos nos documentos da igreja, aquilo que os papas já ensinaram, os bispos do mundo todo ensinaram. Então, aquilo que foi sempre ensinado, ensinado por todos, em toda parte, pelo papa e pelos bispos, é isso que nós defendemos. Nós não inventamos nada. Alguém vai dizer, puxa, vocês que inventam? Não, a missa desse modo fomos nós que inventamos? Não, foi a igreja que ensinou, foi o papa que definiu assim. Fomos nós que ensinamos que tem que haver respeito na igreja? Não, pega os documentos, foi difícil. O papa é o concílio, né, que modificou. Os papas todos, não digo, o ensinamento de todos os papas e os concílios, porque a igreja não teve só um concílio, o Vaticano II, a igreja tem 20 concílios. Esse é o 21º concílio ecumênico, né? Então, tudo aquilo, esse bojo de coisas ensinadas, é o que se chama tradição. Uma coisa somada a outra. Tradição não é sinônimo de passado. Tradição é sinônimo de progresso, mas de acordo com o passado. É isso que nós defendemos. É o seguinte, o papa, ele só falou que tem todos os poderes de decidir, né, o que ele faz, tá feito. Então, a gente fica preocupado no seguinte, é por que que o papa teve aquele, excomungou as pessoas que não, como o caso da tradição. Eu vou explicar. Por que que excomungou? É, eu vou explicar. O papa... Minha pergunta próxima seria essa. Seria essa. Então, vamos lá, sobre esse descomunhão. Excomungados, sismáticos, né? Você explica, então, agora para nós. Vamos explicar. Bom, o primeiro excomungado que já houve no mundo foi o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque está lá no Evangelho de São João que os judeus resolveram excomungar Jesus da sinagoga e não só, excomungar todos aqueles que acreditassem em Jesus. Por isso que aquele cego que foi curado lá do Evangelho, ele não quis dizer que foi Jesus. E o Evangelho faz a questão de dizer. Ele não quis dizer por que os judeus tinham decidido na sinagoga que qualquer um que acreditasse em Jesus ia ser excomungado da sinagoga, ia ser expulso da sinagoga. Bem, então nós não estamos em tão má companhia assim, né? Estou com a companhia de nosso Senhor. Aliás, na igreja houve vários casos de santos que foram excomungados. O exemplo clássico foi o exemplo de Santo Atanásio que foi excomungado pelo Papa Libério. O Papa Libério estava favorecendo... Havia uma heresia naquele tempo, a heresia dos semi-arianos e o Papa Libério começou a... pressionado pelo imperador Constâncio, ele começou a favorecer a heresia e ele mandou chamar a Roma. Mas o Papa excomungou uma posição, não excomungou uma pessoa. Excomungou uma pessoa, Santo Atanásio. Ele excomungou uma posição que não. Agora sim, pois é. O Papa Paulo II, ele excomungou uma posição, não excomungou as pessoas. Excomungou as pessoas e a posição. Excomungou as duas coisas, excomungou as pessoas e a posição. O que foi pior, né? Bem, então, por exemplo, Santo Atanásio foi excomungado exatamente porque tinha uma posição que o Papa não gostava. Isso mostra o quê? Exatamente aquilo que eu acabei de falar, que o poder do Papa é supremo, mas não é absoluto. O Papa também pode errar. Ele não pode errar naqueles pontos que a Igreja já definiu, nos quais ele é infalível. Fora desses pontos, ele pode errar, como já errou várias vezes. A começar do primeiro Papa, que foi São Pedro, que negou Nosso Senhor. O primeiro Papa foi São Pedro, e negou Nosso Senhor vergonhosamente diante daquela criada lá no Dia da Paixão. E vários outros Papos também tiveram seus erros. São Pedro, depois de ser empossado Papa, ele começou, por exemplo, a favorecer a heresia dos judaizantes. Ele foi, teve em sua frente, que resistiu a ele, São Paulo. São Paulo diz na Epístola aos Gálatas que resistiu em face. E ele diz que resistiu porque o erro de São Pedro, Papa, superior a São Paulo, estava levando os fiéis ao erro, portanto, favorecendo a heresia dos judaizantes. Ora, Santo Tomás de Aquino, comentando essa passagem, diz o seguinte, que São Paulo, resistindo a São Pedro, deu um exemplo enorme aos fiéis de saberem resistir às autoridades, ainda que supremas, quando eles começam a favorecer o erro. E deu exemplo às autoridades, inclusive ao Papa, de saber voltar atrás quando estiverem, se forem advertidos, portanto, por alguém que está ensinando o erro. Bom, no caso da descomunhão. Então, se o Papa, às vezes, ele pode, e como ele está submetido também a todos os ensinamentos da Igreja, ele pode, às vezes, falhar. E se ele começar, exatamente, ser contra aquilo que a Igreja sempre ensinou, ele pode errar, como já houve na Igreja, vários casos de santos, por exemplo, São Guido de Guiene, São Godofredo de Amiens, São Hugo de Granópolis, são santos que resistiram ao Papa, que começaram a favorecer a questão das investiduras no tempo do superador. Então, nessa posição do senhor, então, qualquer católico que achar que o Papa está errado, achar não, não tem nada. Achar, por quê? Na Igreja não existe achismo. É a preocupação, hein? Na Igreja, você precisa ver o que a Igreja sempre ensinou. Por exemplo, Lutero achou que o Papa estava errado. Ele achou da cabeça dele, mas quem estava errado era ele. O Lutero foi excomungado justamente. Hoje em dia, por exemplo, olha, o Papa Leão X, ele excomungou Lutero, porque Lutero fez heresia protestante. Bom, hoje em dia, por exemplo, João Paulo II foi agora a Roma, numa Igreja Luterana, e fez questão de rezar uma oração composta por Lutero, e elogiou a espiritualidade de Lutero. Ele está errado. Eu digo assim, ele está errado. Ele, no concílio Vaticano II, determinou que nós temos que pegar todos os cristãos e fazer o ecumenismo. Porque todo mundo pensa em Cristo, então nós vamos lutar por isso. É, mas a Igreja não pode fazer isso quanto aquilo que o nosso senhor ensinou. O nosso senhor é a verdade. O nosso senhor é um dos caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos. Ele falou, senhor, nenhuma das verdades, nenhuma das vidas. Tudo que ligar na Terra será ligado no céu. Tudo que ligar na Terra será ligado no céu. Tudo que ligar na Terra será desligado no céu. O senhor dá a explicação. Vamos dar a explicação. É muito fácil, né? Exatamente. Se o Papa Leão X ligou, desligou Lutero, está excomungado, por que João Paulo II agora quer abraçar Lutero? Está desligado, está desligado. Por que João Paulo II agora vem dizer, vamos compor, rezar uma oração junto com Lutero, está errado. Por quê? Porque o Papa já desligou e tudo que desligar está desligado. Portanto, o que um Papa definiu, nem o outro pode voltar atrás. Agora, por exemplo, eu pergunto, o Papa Libério não desligou Santo Antanásio? Desligou. No entanto, a Igreja depois definiu que o errado era o Papa Libério e o certo era o Santo Antanásio, tanto assim que o canonizou, quer dizer, o colocou como modelo para todos os fiéis. Ora, logo, esse tudo que ligar, não é só o tudo, tem que ver o ligar. Ligar tem que ver quais são os termos que o Papa usou. Se o Papa usa a sua infalibilidade, evidentemente que ele não pode errar. Mas se o Papa não está usando os termos da sua infalibilidade, ele também pode errar. Como, por exemplo, o Papa, indo a uma igreja protestante lá em Roma e exando uma oração composta com o Lutero, ele não está usando os termos da sua infalibilidade. Nesse caso, ele pode errar. Como já errou tantas vezes, por que São Paulo resistiu a São Pedro? Alguém podia dizer a São Paulo, não, senhor, você não pode resistir a São Pedro, por que? Tudo que ligar os da terra está ligado no céu, tudo que desligar está desligado. No entanto, São Paulo, que é santo, inspirado pelo Espírito Santo, resistiu a São Pedro e disse, e São Tomás de Aquino, a parte da autoridade sabia resistir também. O senhor, o Paz Infão, o sancionarista acha que o que o Conselho Vaticano II foi válido? Sim, vamos explicar isso aí. A questão de validade do Conselho é uma frase, assim, um pouco genérica, né? O Conselho Vaticano II, sendo convocado pelo Papa, pelos bispos, sim, ele é um Conselho válido. Acontece o seguinte, ele, o Conselho mesmo, no começo, ele disse que não queria definir nenhuma verdade de fé, apenas normas pastorais. E que todas as outras normas dogmáticas, já dadas pela Igreja, continuavam válidas. Portanto, o Conselho não queria definir nada. Portanto, o Conselho não usou a infalibilidade. Porque o Conselho só é infalível, no caso, quando ele usa, quando ele quer definir problemas de fé e de moral, coisa que o Conselho Vaticano não quis tocar. Apenas foram normas pastorais de ação. Ora, mas na história do Conselho teve 90, quase que a gente aprovação. E todo cléu, todo cléu, participando da Igreja Católica, apostólica românea. A verdade não se faz com o número de adeptos. Se tiver 99% dizendo que 2 e 2 são 5, e uma pessoa dizendo que 2 e 2 são 4, só essa uma que tem razão. A verdade não se faz com o número de adeptos. Portanto, não é questão de validade 99%, 99,5. A questão é verdade. E a verdade está toda na tradição da Igreja. Se o Conselho, portanto, fez alguma coisa contra a tradição da Igreja, o Conselho é que está errado. Não é? Não é a tradição toda que está errada. Se eu vou dizer, se eu tenho todos os soldados marchando e um só marchando errado, vou dizer que só aquele ali que está certo, todos os outros estão errados. Não. Toda uma tradição da Igreja que ensinou uma coisa. Se o Conselho distoou, é ele que está cantando fora do coro, porque não é o único Conselho. Muita gente pensa que a Igreja começou com o Conselho Vaticano II, começou em 1963. Não. A Igreja é de Nosso Senhor, é apostólico. Tem todos os santos, todos os concílios, todos os doutores, todos os papos que ensinaram a mesma coisa. Então, é essa consonância, essa continuação é que se chama tradição. Bem, agora eu vou perguntar uma coisa só. A gente viaja para o Brasil. Eu tenho viajado, tenho uma... Quem tira oportunidade, por exemplo, até Bahia eu fui, né? Então, a gente vai em Minas Gerais, etc. Então, a gente vê o seguinte, que a Igreja, ela, toda a Igreja Católica, a maioria da Igreja está seguindo aquilo que o papo determinou. Inclusive, entendeu como? A gente, eu digo o seguinte, será que o papo está errado ou o tradicionalismo está certo, o papo está errado, ou o mesmo mesmo? Então, vamos explicar. Bom, o senhor já foi até Minas Gerais, foi à Bahia. Eu, ano passado, estive nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Suíça, na Inglaterra e na Itália e eu vi tradicionalistas em todas as partes do mundo. Eu fiz uma pregação em Paris, na Praça de Montmartre, para 10 mil fiéis católicos tradicionalistas. Todos querem ser fiéis à tradição. No mundo inteiro, existem pessoas que querem conservar a tradição, conservem a mesma missa, o mesmo catecismo que nós conservamos aqui em Bom Jesus de Tababuana. Você fique tranquilo, não pensa que você está sozinho, não. Tem gente em toda a parte dos Estados Unidos. Eu andei o mundo inteiro já e tem núcleos de católicos que querem ser fiéis. Evidentemente, agora eu volto a dizer aquilo que eu falei com o senhor. A verdade não se faz pelo número de adeptos. Se tiver 99 pessoas dizendo que 2 e 2 são 5 e uma pessoa dizendo que 2 e 2 são 4, só uma que tem razão. Porque a verdade se faz pela conformidade com aquilo que foi sempre ensinado. Agora, esses batizados dos casamentos, são válidos esses batizados que vocês fazem? É claro que são válidos. Evidente que vocês foram. Imagina, você vai dizer agora, então, toda pessoa que começa... Mesmo excomungado pelo Papa? Mesmo excomungado. Agora é o seguinte, preste atenção, nós não somos excomungados, não. Isso aí é o modo que o pessoal fala. O Papa excomungou. O Papa, né? O Papa foi, excomungou. Foi o tradicionalismo. Não, isso não, isso é o pessoal que fala. O Papa não excomungou. O Papa excomungou os bispos que participaram da sagração. Olha bem, a sagração episcopal dos 4 bispos, que foram sagrados em Icônia Suíça por Dom Lefebvre e Dom Antônio. Pelo direito canônico ficou excomungado Dom Lefebvre e os 4 bispos. Nem Dom Antônio ficaria excomungado pela sagração. Dom Antônio ficou excomungado porque houve um decreto suplementar depois. O Papa apenas fez uma ameaça. Ele não excomungou os tradicionalistas. Ele fez uma ameaça dizendo que aqueles que seguem esses dois bispos, esse cisma, podem incorrer nessa mesma... incorrem, né? Ele falou, incorrem nessa mesma coisa. Agora, nós não estamos seguindo cisma nenhum. Qual é o cisma de Dom Antônio e Dom Lefebvre nenhum? Ele não tem doutrina própria. Dom Antônio e Dom Lefebvre seguiram aquilo que a igreja sempre ensinou. Todo sismático, todo herege tem uma doutrina própria. Você pergunta, qual é a doutrina própria de Lutero? Ele tem a doutrina do livre-exame? Qual é a doutrina própria de Calvino? Qual é a doutrina própria de Zwingli? Qual é a doutrina própria de qualquer fundador? Qual é a doutrina própria de Allan Kardec? Qualquer um desses tem a sua doutrina própria. Qual é a doutrina própria de Dom Antônio? Nenhuma. Qual é a doutrina própria dos padres da tradição? Nenhuma. Nós seguimos, esses dias o jornal em campo estava dizendo, imagine que os tradicionalistas, os cinco mandamentos tradicionalistas, aí colocou lá, os cinco mandamentos desse grupo tradicionalista são, primeiro, ouvir missão inteira aos domingos e festas de guarda. Tremendo, né? Segundo, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Quarto, jejuar. Olha, esses cinco mandamentos são o mandamento da igreja, gente. Não somos nós. Isso é a doutrina nossa, não. Quais são os dez mandamentos tradicionalistas? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar santo nome em vão. Tremendo, hein? Espeçoal terrível, espeçoal tradicionalista. Nós seguimos apenas aquilo que foi sempre ensinado, gente. Fui eu que ensinei que mulher não pode entrar indecente na igreja por acaso. Foi a igreja que ensinou as normas da igreja. Fui eu que ensinei que a missa tem que ser dessa maneira, que o catecismo tem que ser assim. Não fui eu não, fui eu que inventei isso não. Foi a igreja que me ensinou dessa maneira. Então, nós estamos apenas conservando. nós que criamos essa igreja, a igreja que nos ensinou isso, portanto, nós não temos doutrina própria. Por isso, não existe razão para lançar nenhuma pena sobre nós. Porque os hereges hoje são abraçados, são recebidos, existe comunismo para todo mundo e para nós existe só o fechamento. Quer dizer, os que estão dentro da igreja são postos fora e os que estão fora são recebidos. Quem está fechando? Quem está fechando? Quem está fechando são as autoridades que querem nos excomungar. Nós não estamos fechando nada. Evidente, está se vendo. Pressionado pelos outros também. Agora, olha bem, se o Papa quer nos excomungar, por quê? Qual é o motivo? Porque nós estamos seguindo aquilo que a igreja sempre ensinou, então não somos nós que somos tendo excomungado. É toda a igreja do passado, de todos os santos, Santo Teresino, Menino e Jesus, São Sebastião, todos os santos foram excomungados junto conosco porque nós estamos seguindo exatamente o que todos os santos fizeram até hoje. Ô padre, eu quero fazer uma pergunta para o Papa aqui. Ô padre, aqui é o seguinte, o senhor, o que a Bíblia fala sobre a torre de Babel? Bom, mas o que tem de isso com a história? Não tem, porque é o seguinte, os homens achavam, os homens achavam que podia fazer um ator para ir até o céu. Sim. Não é isso? É isso. Aí Deus confundiu a língua deles e dispararam ali mesmo. Você, o que o senhor acha que Deus fez, o que Deus fez isso com aqueles homens que quiseram fazer um ator de Babel? Fez isso? Puniu. Puniu, claro, evidente, confundiu a língua deles e eles ficaram dispersos. Eu acho que não. Deus ironizou aqueles homens. Mas é um pau de punizão. A verdade é Deus, que ninguém pode querer, ele ironizou. Porque ninguém possui um homem que Deus. Claro que não pode. Então, quer dizer, o que está acontecendo é o seguinte, eles acharam que o pessoal da ator de Babel era orgulhoso. Isso. O senhor está achando que o senhor também... Vocês, a partir de elefante, eu ouço, vocês... Não, mas não tem nada disso. Pelo contrário. Eu vou dizer... Que seja a unoria quanto a unoria. Então, eu vou explicar. Então, não se trata, assim, de questão de orgulho pessoal. Pelo contrário, a nossa posição é até muito mais humida. Nós queremos seguir aquilo que os santos ensinaram. Santa Tereza dizia, não queirais seguir caminhos não andados. Seguir o caminho que os santos andaram. Exatamente esse caminho que nós estamos andando foi porque os santos andaram. É por humildade nossa. Nós não confiamos em nós. Por que nós não confiamos em nós? Nós não queremos inventar novidade. Queremos seguir o que a igreja ensinou. Então, está lá. Tudo o que a igreja ensinou, a profissão de fé nossa, a moral que nós ensinamos. Se nós combatemos certos erros hoje em dia, é porque a igreja nos ensinou a combater. Não fomos nós que inventamos isso. E a igreja progressista também faz isso. Pois é, mas a igreja progressista se baseia nas novidades que vieram a partir do Vaticano II. Por exemplo, vou dizer para o senhor, está lá, nosso dia eu disse, ninguém vai ao pai a não ser por mim. Está lá na frase do evangelho, não é? Ninguém vai ao pai a não ser por mim, Jesus Cristo. Bom, pois bem, portanto, para ir a Deus, pai, é preciso passar por Jesus Cristo. Ora bem, os progressistas convocam as religiões que não aceitam Jesus Cristo, como são os muçulmanos que não aceitam Jesus Cristo, aceitam o Maomé, convocam os judeus que não aceitam Jesus Cristo, convocam os budistas que não aceitam Jesus Cristo e convocam para rezar junto com eles no ecumenismo, como o Papa convocou no encontro de Assis para rezar junto com eles. Ora, isso está contra o evangelho. Por quê? Porque Jesus disse que ninguém vai ao pai a não ser por mim. Quem é que está querendo desmentir a Deus? Eles e não nós. Agora, os tempos mudam, as coisas modificam, mas as bases permanecem. Mas, o senhor está falando muito aí da forma, uma forma conservadora, talvez, eu não sei se o que é, você lia, e por que a igreja tradicionalista ela não modifica um pouco a sua maneira? Porque os tempos vão mudando, as coisas... Muita coisa mudou. Por que a igreja, ela permanece nessa tradição e não abre, não faz uma abertura para a mudança? Olha, eu vou lhe instalar uma frase aqui de São Pio X, que é o Papa... Sem modificar as bases. Ele disse que a verdade é una e indivisível, eternamente a mesma e não se submete aos caprichos dos tempos. Nós podemos mudar muita coisa, por exemplo, antigamente os padres não falavam no microfone, e hoje estou aqui no rádio, falando aí, um quilo na antena, antigamente os padres tinham a rádio também? Antigamente não tinha. Os padres escreviam com pena de pato, antigamente, com o padre Melo aqui. Hoje eu escrevo no computador de 40 megabytes e é diferente, mas a verdade é a mesma. Eu posso mudar, posso ser mais, vamos dizer, posso ser progressista no modo de atender o povo. Como você está vendo que eu estou aqui, estou na maior abertura conversando com todo mundo aqui e converso com todo mundo em qualquer lugar, em qualquer país. Mas a verdade é a mesma, porque a verdade não se submete aos caprichos dos tempos, ela tem que ser sempre a mesma. Não pode mudar. O que era pecado no tempo de Cristo, foi pecado na Idade Média, é pecado hoje e vai ser pecado no ano 4000, se existir. Entenderam? como as verdades matemáticas. O teorema de Pitágoras foi verdade no tempo de Pitágoras, foi verdade na Idade Média, a verdade hoje vai ser sempre. A verdade não se muda aos caprichos das coisas. Nós não podemos adaptar o Evangelho ao gosto das pessoas. Nós é que temos que adaptar o nosso gosto ao Evangelho. Qual a opinião do senhor a respeito do surgimento de várias religiões que vão surgindo agora? Olha, isso aí eu acho exatamente a fraqueza nesse ponto do progressismo na igreja. Porque eles disseram, não, nós vamos fazer uma abertura maior na igreja para conquistar mais pessoas. As pessoas se afastaram, as pessoas se esfriaram, as sentas protestantes aumentaram, cresceram mais ainda. Por quê? Porque a pessoa vai na igreja hoje, ao invés de escutar a doutrina de sempre, que foi sempre ensinada, não, vai escutar o padre falar de novela, falar de futebol, vai falar então de política, de lula, não sei o que, essas palhaçadas todas. O padre começa a falar tudo isso, reforma agrária, bagunça e tal, invasão de terra, e proletariado, para cá e sindicato, para lá e o pessoal, olha, eu não quero saber de ouvir na igreja para isso, eu vou na igreja para rezar. O que acontece? Ele sai dali e vai para uma seita protestante, peraí, deixa eu acabar de falar, ele vai para uma seita protestante e vai lá escutar o pastor falando em Jesus erradamente também, ele acaba o quê? Entrando para as seitas protestantes, fulano promete, curas e não sei o quê, eu pedi mais cedo, pedi uma função de cura, então o pessoal vai lá, então ele acaba entrando nessas seitas todas, por quê? Por fraqueza muitas vezes da própria igreja, pergunta lá o pessoal da igreja universal do reino de Deus, o de Macedo, ele vai dizer, não, o pessoal que está aqui era todo católico, eu pergunto, eles eram católicos da tradição ou eram católicos mais ou menos, ou eram católicos assim, só de ir à procissão uma vez ou outra, ou vinte e sétimo dia? Todos eles foram mais ou menos, né? Bom, todos eles foram. Hoje, só que, só que, não diria eu ser. Eu, por exemplo, eu tinha um exemplo em mim, eu, por exemplo, quando eu ia, é quando tinha anjo da, anjo do concílio, eu ia, e a igreja ficava encostada no mundo, que se falava no latim, que eu não entendo, entendeu como? E o padre rezando de quarta pra gente, todo mundo comendo atrás no terço. E a gente, hoje não, hoje eu participo da igreja, hoje eu participo de pastoral, hoje eu, 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 eu tiro tempo meu de empregar e ministro da comunidade, a igreja, e o que que o senhor, não perguntou uma coisa assim, o que que o senhor acha da descrição do Papa, de, quando ele diz o seguinte, a opção pelos pobres? O primeiro que fez a opção pelos pobres foi Judas, estava no evangelho que disse quando, quando Maria Madalena, eu não falo em termos de Judas, deixa eu explicar, o povo entende, o povo entende, aqui o dia a dia, então o Judas vai lá, dois mil anos atrás, você tem que ver os dias de nosso dia, então deixa eu falar, quando Maria Madalena entornou aquele bálsamo lá, nos pés do nosso senhor Judas, protestou, imagine, podia ter citado isso para os pobres, então Judas fez uma opção preferencial pelos pobres, opção pelos pobres a igreja sempre fez gente, o padre Anchieta era progressista por acaso, o São João Boço que cuidava do menor abandonado era progressista por acaso, o São Vicente de Paulo que cuidava das crianças da rua, a igreja sempre cuidou dos pobres, o asilo dos velhos aqui de bom Jesus e do bom senhor Francisco foi cuidado dos pobres, trabalho pessoal, trabalho pessoal, mas a igreja, eu citei vários santos aqui, agora olha só, o senhor estava dizendo aí que o concílio Vaticano II, que a partir do Vaticano II o pessoal participou da missa e o senhor não participava, olha, o concílio Vaticano II foi no ano 1965 que terminou, não é? Quer dizer que até durante 1965 anos ninguém participava da missa, nem o santo, coitadinho, nunca participaram da missa, ficavam encostados no muro, não, absolutamente, os santos participavam da missa porque participar da missa é entender a liturgia da Santa Igreja, mas precisa estudar o catecismo, o monte de católicos passa o parecido exatamente porque não entende o catecismo, não estuda o catecismo, não pega o missal, o missal tem na sua tradução, ao passo que a missa latinha resguardava muito mais o respeito, hoje em dia, com a missa em português como está, faltou-se o respeito da missa, o pessoal não tem mais fé por causa disso, pelo contrário, as seitas aumentaram cada vez mais, os protestantes estão com as igrejas cada vez mais cheias, e onde é que está a fé do povo católico? Mas acontece que o povo que a igreja teve em 1964 anos para ensinar, mas o povo não ensinou. Ensinou, se o senhor estava assim, tem muitos santos, por que a igreja tem santos? Porque eles aprenderam, porque se não tivesse santos, o senhor está falando contra os santos, os santos são aqueles que viveram a doutrina católica, e onde é que estão os santos do concílio Vaticano II que não apareceram nenhum até hoje. Estou esperando. Portanto, o fruto da igreja são santos. Eu falei com a terra, meu padre, que ter 20 e 30 anos que temos de igreja é muito pouco. Quantos anos nós passamos? Quantos anos nós passamos? Desde o... Pois é, mas a igreja do passado... Em ouvir nosso senhor. O povo estava interessado. Estava ali, portanto, querendo ouvir nosso senhor, ficaram ali até sentados no chão, na areia, escutando nosso senhor. O povo era interessado. Esqueci até de si mesmo. Então, a primeira lição é que nós devemos ser interessados em aprender a doutrina de nosso senhor. Interessados em aprender o catecismo. Interessados em aprender as coisas de Deus. Por isso que vocês têm o catecismo aqui, semanal. O que... Uma das coisas que fazem mais estragos aqui no nosso meio é a ignorância religiosa. Ignorância religiosa. As pessoas não sabem catecismo, não sabem religião. Porque acham que sabem. Muita gente se dispensa do catecismo dos adultos, dizendo, ah, eu já sei religião, catecismo é coisa de criança. Não. E não sabem. Muita gente no nosso meio confunde religião com superstição. Mistura as coisas, faz uma bagunça na cabeça e pensa que é o certo. Por que as seitas protestantes acabam laçando muita gente? Por ignorância religiosa. não sabem se defender, não sabem defender a fé, não sabem explicar, pronto, passa para a religião. Diz que agora é que encontrou o nosso senhor. Quer ver um exemplo em um jornal aqui de Campos? a festa de Santo Antônio, a festa de Santo Antônio, lá em Campos, em Guarulhos, uma festa muito concorrida, quem celebrou a missa foi o bispo e tal. Então, está aqui uma entrevista da coordenadora de catequese lá da paróquia de Santo Antônio, progressista, né? A coordenadora lá deu uma entrevista explicando na festa de Santo Antônio as coisas que se vendem lá na barraquinha da história. Então, está explicando que uma das coisas que mais se vende lá na festa é a fitinha de Santo Antônio, a fitinha que a gente amarra no pulso. Então, ela está explicando. A gente dá três nós e não desamarra. Aí faz três pedidos. E, à medida que os nós vão se estragando, os pedidos são realizados. Quem falou essa entrevista foi a coordenadora lá de Campos da paróquia de... Não é uma catequista qualquer, não, hein? É a coordenadora do catecismo da paróquia de Santo Antônio de Guarulhos de Campos. Então, a gente amarra uma fitinha aqui e aquela... Olha aquela do senhor do Bonfim da Bahia. Deixa apodrecer. Na medida que vai apodrecendo a gente vai ganhando as graças. O que é que vocês acham disso, hein? Isso chama-se superstição. Grossa, burra, quadrada, superstição, duro. Isso é doutrina católica. Nunca a igreja nunca ensinou isso, gente. Isso é superstição. O povo inventa crendices e começa a acreditar naquilo como se fosse doutrina da igreja. E não é. Isso é mentira. Isso é superstição. O que é que acontece? Um dia chega um protestante dessa igreja de liberação. Olha aqui. Isso é um absurdo. Você está vendo que isso é um absurdo? Aí o fulano Ah, encontrei Jesus. Eu, quando era católica, usava fitinha no pulso e acreditava que dava certo. Agora eu vi que isso não foi uma bobagem. Só que era uma péssima católica, né? Porque um péssimo católico dá um bom protestante. Péssimo católico dá um bom protestante. Agora, um bom protestante não dá nada de católico. E um bom, só se se converter, né? Agora, um e um péssimo protestante não dá ótimo católico coisa nenhuma. Mas isso é superstição. Quanta gente que vai atrás dessas coisas. Domingo passado eu estava fazendo a minha festa em Santo Antônio lá. Vê como é que o nosso povo é. já tinha feito três carreiras de batizado. Tinha feito 19 batizadas. Depois mais quatro batizadas. Mais dois. No final já estava indo embora. Lá fora chegou mais um batizado. Agora chega. O padre já acabou. Não, mas tem que fazer porque entrou com a criança vestida da igreja tem que fazer porque senão faz mal. Se sair agora não faz mal. Tem que fazer. Entrou, tem que fazer. Vocês pensam que só lá aqui também o pessoal acredita nisso. isso é superstição. Olha, é cheio de gente que acredita nessas coisas. Entrou na igreja vestido tem que fazer porque senão faz mal. Quanta gente que acredita nessas bobagens. Isso é o que? Superdição. Isso é doutrina católica não. Por que que acredita nisso? Porque não tem instrução religiosa. Não sabe o catecismo. É igual uma criança falou assim você acredita em Papai Noel? Eu não. Menino, você não tem fé não? Você está pensando que tem fé acreditar em Papai Noel? Papai não existe. Vai assim. vão inventando crendices como se fosse verdade. E aí perde a fé nessas coisas que isso não vale nada mesmo. O que que é superstição? Superdição é a gente dar crédito a alguma coisa que não tem valor nem por si nem pela benção da igreja. Nem pela sua própria nada, nem pela benção. Não é? Vou acreditar, por exemplo, que se cair esse jornal aqui de bico vai fazer mal. Isso é bobagem. Vou acreditar que tem que dar três voltas na mesa para tomar um compromisso. Isso é bobagem. Simpatia. Isso é bobagem. não precisa tomar um melhoral, mas antes do melhoral dá umas três voltas e toma. Isso é bobagem. Isso é superstição. Por quê? Porque ignorância religiosa. Quanta gente não sabe se defender, por exemplo, a questão das imagens. Protestante fala, vocês na igreja adoram as imagens. pode, ah, eu agora me converti para a igreja protestante e vou quebrar todas as imagens que está escrito na bíblia. Isso é bobagem. Por quê? Porque não é isso. Deus não condena as imagens. Deus condena os ídolos e nenhum católico adora imagem nem ídolo, coisa nenhuma. Por isso, eu quero falar sobre a necessidade da gente se instruir. Está em dúvida? Pergunta. Venha ao catecismo. Procure se esclarecer. O que a igreja diz sobre isso? As cerimônias da igreja, a igreja é tão rica na liturgia, saber o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, a missa, a missa dos difuntos, por causa de que o padre faz aquilo, por que usa água benta, por que usa rampa, quanta coisa, vela, por que usa vela na igreja, não é? Então, se esclarecer para defender a sua fé, se esclarecer a si mesmo, esclarecer os filhos, esclarecer os outros que perguntam e defender-se quando os outros atacam a religião. Portanto, não confundir religião com superstição. Então, saber defender. Bom, nosso senhor, então, aquela multidão ali estava interessada em ouvir a palavra de nosso senhor. E nosso senhor, então, subiu em uma barca e começou a pregar. Outra lição. Havia uma poção de barcas ali, hein? E nosso senhor não subiu em qualquer barca. Nosso senhor subiu na barca de São Pedro. Então, era uma barca. Então, não foi qualquer barca, a barca de Simão. Simão, como sabem, é São Pedro, Simão Pedro. Porque nosso senhor mudou o nome dele de Simão para Pedro. Ele chamava Simão antes. Ele dizia, olha, tu és Simão, filho de Jonas, não é? De agora em diante, chamar-te-as Pedro. Por quê? Pedro quer dizer pedra. Porque é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. Nosso senhor fala um singular. A minha igreja. Só tem uma, né? A dele. Não é as minhas. A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nunca. E eu estarei convosco todos os dias, né? Em outra ocasião, o nosso senhor falou. Bom, nosso senhor queria nos ensinar o quê? O que ele nos ensina é na igreja católica. Onde é que está a doutrina de Cristo? Na igreja católica. Na igreja de Pedro. Igreja de Pedro é qual? Igreja católica. Como nós estamos. A única igreja que vem de São Pedro é a igreja católica. A igreja católica.